Nossa, Deus, cai ali! Deus que me livre! Ele indo, nadando Você vai chegar perto de você Olha ele aí, está perto de você aí Olha, está olhando para cá Olha lá Sai daí! Olha lá, meu Deus do céu Olha ele colocando a cabeça para fora Vamos lá! Está logical! Todo mundo está falando Quero é que é o anelio? Olha o anelioca que está pronto! Beleza! Olha aqui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!